São droga, Imen, o CPM, niga Nós estamos a correr atrás dos nossos sonhos Ou então, atrás das nossas metas Fuck you, você que não acredita Geração popstar nisso Então faz pra ti, vou conseguir, eu vou bolir Minha mama, objetivo, vou pular reach Então faz pra ti, vou conseguir, eu vou bolir Minha mama, objetivo, vou pular reach Então faz que os problemas Faz que os problemas Faz que os problemas Faz Faz que os problemas Faz que os problemas Faz que os problemas Faz Tava pisso de pão selo Afinal eu sou mãe felio Olha o niga que aconselho Mano, mundo, isso é carro Na raça de sofrão Tá tirado a cheiro tipo o seu mundo Tô pinhão, tô a mandalão Calma aí Primeiro objetivo, familiarity Segundo objetivo, subir sem limite Terceiro objetivo, manipraquete E o quarto, mano, me feel like a covid Se você quiser o seu dono, ninguém tá a mostrar Porque family vou orgulhar Tanto lá já mamá contar São droga e mundo vai me olhar Então faz pra ti, vou conseguir, eu vou bolir Minha mama, objetivo, vou pular reach Então faz pra ti, vou conseguir, eu vou bolir Minha mama, objetivo, vou pular reach Então faz que os problemas Fica, faz que os problemas Fica, faz que os problemas Fica, faz que os problemas Yeah, faz que os problemas Fica, faz que os problemas Fica, faz que os problemas Fica 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 pra você que me cobiça Eu tô focado em ter minha guita Eu tô focado, eu tô preocupado Porque daqui a pouco eu vou estar nos 30 O senhor é que me ilumina Defastei dos problemas da vida Defastei de foda de respeito E da fofoca daquela minha vizinha Soco do teu problema, eu like tudo no cuxi Ela não bora o seu Gucci, bate como um cu do tipo sushi E a menina, tu se nega tipo a tiquini Ela não sei por que é que falas de mim Não se preocupa que eu não tao senti Minha felicidade depende de mim Porque eu misturo com o exigim Foco problema nunca mais sem ti Fuck Oh mama, pra que isso tudo pode gastar Porque eu trabalho pra te alegrar Fuck Eu tenho fun pra ti, nunca sei dei Eu vou bolir, minha mama é um objetivo, eu vou pular reach Então faque pra ti, eu vou conseguir, eu vou bolir Minha mama é um objetivo, eu vou pular reach Então faque os problemas, faque os problemas, faque os problemas, faque os problemas, faque Faque os problemas, faque os problemas, faque os problemas, faque os problemas, faque Tchau!